E aí, malucado e tudo bem? Beleza? Amo grande aqui e tamo aqui pra mais um vídeo no canal e dessa vez eu volto com uma série de notícias com o Muga. E hoje temos uma de tecnologia, uma da DC, duas da Marvel e uma da Netflix. Então já deixa o like, compartilha o vídeo com os parça pra apoiar o canal. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Vambora pra primeira notícia, que é que o Comitê dos Jogos Olímpicos de 2024, que vai ser em Paris, tá pensando em colocar os esportes como competição, ou seja, botar lá, né, valer ouro, prato e tal. Que é uma coisa bem maneira, né, de colocar os games como uma forma de competição, vamos dizer que, oficial das Olimpíadas, vai. Não sei se esse é o termo certo, né, mas enfim. E a próxima é que agora saiu uma nova foto da Liga da Justiça com o Superman, tá aí na tela. Por que que é isso aí mais importante? Porque sem o Superman, a Liga não é a Liga, né, cara, pô. A próxima notícia é que o Carnificina participará do filme do Venom, que tá previsto pra 2018, né. Esse filme do Venom não vai participar do universo cinematográfico da Marvel. Uma pena, né, cara, porque os dois são um baita de personagens, olha só que legal. E a Sony também confirmou o filme da Gata Negra, que é uma ladra, e a Sabre de Prata, que é uma mercenária. Pra quem não sabe, as duas são vilões da Marvel. O filme vai se chamar Silver e Black, ou em português, prata e preto, que deu um trocadilho legalzinho nos dois nobes. Estrelará no dia 8 de fevereiro de 2019 e também não vai participar, provavelmente, do universo cinematográfico da Marvel. Uma pena também, porque os dois são personagens bem maneiras, principalmente a Gata Negra, que é filã do Homem-Aranha. E a última é que saiu o trailer da segunda temporada de The Crown, a série original Netflix sobre a rainha Elizabeth II. Vou deixar o link aí na descrição. E o que eu tenho pra comentar é que parece que ela vai passar por uma grande crise. Coincidência com o Brasil? Acho que não. Zoeira, galera. Essa foram as notícias. Coloca aí no canto superior direito da tela, no cartãozinho, qual notícia você mais gostou. Eu ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se inscreveram, deixem o like se gostou do vídeo. Compartilhem com os parças, sejam os favoritos. E se não é inscrito, se inscreve e tiverem o sininho. Então é isso. Valeu e falou.